Oi pessoal, gente, eu estou aqui para vocês como desativar ou desativar o botão interativo no seu aparelho, pessoal. Bom, para vocês que não sabem, o botão basicamente vai ficar de forma flutuante aqui no seu aparelho, que você pode arrastar ele para qualquer lado da sua tela e dar um toque nele. Ele vai abrir algumas opções aqui que você pode estar utilizando no seu dia a dia, pessoal. Bom, eu vou ativar, vocês vão entender melhor como ele funciona. E bom, vou ensinar aqui para vocês como ativar ele um S23 FE da Samsung, pessoal. E para eu me ativar, vou ter que vir aqui e procurar pelas minhas configurações, pessoal. Você também vai procurar no seu aparelho onde a sua vai estar localizada. No meu caso, está bem aqui, vou dar um toque nela. E aqui, vou estar procurando, pessoal, por essa opção aqui, acessibilidade. Bem aqui no final, você pode arrastar até o final, vai vir em acessibilidade e vai clicar em interação e habilidade manual. Você vai dar um toque e vai ter essa opção aqui, ó, menu assistente. Basta ativar essa chave. Vou retornar aqui, ó. Ativar essa chave bem aqui. Permite. Como vocês podem ver, já tem esse botão aqui. E ao clicar, vai ter algumas funções básicas aqui no seu aparelho que você pode estar utilizando. Tem um recente, início, ó, como vocês podem ver. Tem um voltar também. Você pode alterar o volume por meio daqui. Tirar uma print, apenas clicando aqui, ó, captura de tela. Esperar retornar. Tem essas opções aqui também, ó. Painé de notificações. Você pode abrir e fechar ele, apenas com o toque. E bom, pessoal. Caso queira desativar, vai só vir aqui, nessa mesma opção do menu assistente. E desativar essa chave, pessoal. Desativa e pronto. Já foi removido. O vídeo é basicamente esse. Espero que vocês tenham entendido. Não tem que ficar nenhum tipo de dúvidas. E até o próximo vídeo, pessoal.